Fala pessoal, voltamos aí pra mais um vídeo com o nosso Bloodline Tamo aqui entre os cinquentinha do servidor, como sempre, ele nos mantendo aqui, né? Nosso time também não mudou muito, pra quem acompanha aí sabe que o nosso último mítico aqui foi o atiradorzinho aqui Mas aí, quando a gente tirou esses míticos, a gente viu que o time não é muito da mesma coisa e tal Aí comecei a pesquisar, encontrei várias tierlists, cara, muito diferentes E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo, beleza? Então, já deixa aquele like, se inscreve se não é inscrito no canal e tá jogando Bloodline pra curtir com a gente aí, beleza? E vamos dar uma reagida nessa tierlist aí, ver o que é que ela mostra pra gente Aproveita e já deixa seu comentário também, se você concorda com ela, se você discorda de alguma coisa, já deixa nos comentários, beleza? Vamos reagir nessa tierlist aí, pessoal Então assim, pessoal, a gente começa observando aí a Leon Stone, né? A guerreira feminina, na verdade, né? Tem heróis que a gente começa a perceber que pode fazer sentido por causa da raridade de encontrar eles Então, não duvido O que eu posso confirmar aqui é a Daivala feminina, no caso, porque eu uso ela no jogo, tipo assim A minha é lendária, cara, já faz um estrago absurdo Então, ela mítica deve ser absurda mesmo Aqui eu não tenho, essas duas aqui, eu não tenho experiência nenhuma Não tive, certo? Vindo pra série A aqui, esse lobo, o Gutung Eu gostei muito da skill dele, porque ele é um arqueiro, mas ele fica dando um dano, empurrando o cara pra trás Então, o meu é lendário também, mas eu já tinha falado dele Eu achei bem bacana pra um arqueiro, né? Você fica empurrando pro cara não encostar em você Então, eu achei isso aqui bem bacana dele Do Dwight Heaven, eu testei a feminina, usei um bom tempo, mas a minha não era nem lendária, era épica, cara E já dava uma cura bacana Então, não duvido aqui também, certo? Esse aqui eu não tive, esse do Pavala, eu não tinha Assim como a feminina, o masculino, eu também não vi no jogo Orochi, também não vi no jogo Tide Storm, só peguei esse cara verde, então não pude testar Aison, masculino, a gente começa com a feminina, né? Então, eu testei ela e no início carregou Então, não duvido também Esse Simir, deve vir depois no jogo Lionstone masculino, também muito pouco visto, principalmente lendário ou algo assim Fulgur, a gente tem aqui o masculino no A, a feminina no B Mas também são personagens que aparecem pouco Aí vem o Ignis, né? O Ignis feminino Que eu enfrento de vez em quando na arena, sei que ela é forte, então concordo O masculino é o que eu tenho até aqui, não sei Então, pra vocês verem como meu time tá uma porcaria, velho Daivala, masculino aqui em B, mas também acho que nunca vi esse personagem, cara Tide Storm aqui, feminina, só peguei rank baixo Doom Bridger, tem um lendário a ela É uma guerreira, né? Simir, não vi no jogo Lume, acho que aqui o Lume é o do evento, né? Agora, o que eu queria pegar, mas não consegui Luxurian é a que eu tenho, é uma das que eu tenho mítica, mas é B, né? Lume tava no evento agora também Orochi, não vi no jogo Travain, não lembro de ter pego ela em rank alto Então, falando do meu time, vamos dizer assim Ignis eu tenho o masculino aqui Que é a letra C, certo? Luxurian, tem aqui rank B Aí a gente vem, tem um A, Devala, é F, mas só que é lendária, não é mítica ainda E aí a gente vem pra o quê? Cadê o anão? O infeliz do anão, rapaz? O anão tá K, na letra F, cara Pelo amor de Deus Então, de fato, os míticos que eu peguei não foram dos melhores Mas assim, as tierlists variavam muito, pessoal Essa foi a mais organizadinha A pessoa colocou aqui as fotos, colocou os nomes Então ficou bem bacana pra poder trazer e ver a reação de vocês também, né? Tem alguns aqui que eu não duvido de fato Tipo, a Daivala, o Gutung, pô, cara, são tops Mais um exemplo, eu gostei muito desse mago como curandeiro Então, ele B aqui, eu sei lá Eu estranhei que eu gostei muito da skill Mas pode ser que não resolva tanto, né? O Aison aqui, eu não... Ele só sai verde, cara Então, até o momento, né? Então, tem que ver as pessoas mais surtidas, digamos assim Pra poder ver como é que tá esse resultado pra vocês, beleza? Então, eu queria trazer essa tierlist Vou colocar lá no Discord da gente E aí, aguardo vocês reagirem e comentarem Se vocês acham que tá correta Que é isso aqui mesmo O que é que vocês deram sorte ou não deram Vou aguardar os comentários de vocês Pra gente ir pesquisando, aprendendo Pra poder ver e até ver se acha um tierlist que seja melhor que essa, né? Então, fala aí nos comentários o que é que vocês acham E eu fico no aguardo Até a próxima Fui 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 Fui